Olá, boa noite. No ar a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. O presidente Michel Temer participou nesta tarde de cerimônia de apresentação de oficiais generais promovidos pelas Forças Armadas. Foram 61 oficiais promovidos na Marinha, Exército e Aeronáutica. O evento tradicional em Brasília contou com a presença do presidente Michel Temer. O presidente destacou as diferentes ações colocadas em prática pelos militares, entre elas a participação em missões de paz como no Haiti. Michel Temer também apontou o papel social das Forças Armadas, que, segundo o presidente, representam o Estado brasileiro em muitos locais remotos do país, como na Amazônia. As Forças Armadas oferecem exemplo vivo de competência profissional e vocação para o serviço. Vocação é palavra que vem do latim vocácio, chamado, e que se aplica muito bem à vida militar. Vida de quem, a cada dia, atende ao chamado, a vocácio do dever. O primeiro desses deveres é, como determina a Constituição Federal, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. O uso do FGTS como garantia para empréstimos consignados vai reduzir os juros para o trabalhador, já que os bancos passam a ter uma garantia maior nas operações. A Caixa assegura que a medida do governo para estimular o crédito não põe em risco o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, um patrimônio do trabalhador. As regras para o uso do FGTS como garantia para empréstimos consignados foram regulamentadas nesta semana. A nova modalidade de crédito terá 48 meses de prazo para o pagamento e taxas de até 3,5% ao mês. Isso dá uma garantia de menor risco para os bancos e possibilita taxas de juros bem abaixo da média dos juros cobrados dos consumidores e outras linhas de financiamento. Pelas regras, o trabalhador poderá dar como garantia para as operações de crédito até 10% do saldo total do FGTS ou o total da multa paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa, que é de 40% do saldo. Vai ajudar na necessidade da pessoa que está precisando, vai ajudar. Um escape para o brasileiro que anda com essa vida tão corrida. O presidente da Caixa Econômica destaca que é mais uma alternativa do governo federal para incrementar o crédito e garante que, mesmo com a liberação das contas inativas e dos empréstimos consignados, os recursos depositados na Caixa estão garantidos. Não há nenhum risco com relação ao fundo de garantia ou à segurança do fundo de garantia. Os trabalhadores têm na Caixa Econômica uma empresa sólida e que tem gestão e que tem dado lucro. O ministro da Educação, Mendonça Filho, entregou a Base Nacional Comum Curricular ao Conselho Nacional de Educação. O documento vai ser a referência obrigatória para a elaboração dos currículos de educação infantil e ensino fundamental em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. E a Base Comum referente ao Ensino Médio será entregue até o final de 2017, já adaptada às diretrizes do novo Ensino Médio. Um rumo claro e bem definido para a educação brasileira é o que propõe a Base Nacional Comum Curricular, um conjunto de conteúdos e competências que todo estudante deve ter e ser capaz de aplicar a partir de cada etapa da educação básica. O documento será referência obrigatória para a elaboração dos currículos das mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país. Considerado uma política de Estado pelo ministro Mendonça Filho, o documento foi entregue nesta quinta-feira ao Conselho Nacional de Educação. A gente gera mais equidade e oportunidade para as crianças, principalmente das famílias mais pobres do Brasil, porque a classe média, por exemplo, ela consegue ter a criança alfabetizada numa idade anterior à média das escolas públicas no Brasil. E à medida que a gente gera essa diretriz pela fixação desse comando na Base Nacional Comum Curricular, na verdade, a gente está segurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil. O documento entregue aborda os ensinos infantil e fundamental. Entre as novidades da última versão, a orientação de que a alfabetização deve ser assegurada aos alunos até o segundo ano do ensino fundamental, ou seja, por volta dos sete anos de idade. A matemática, presente desde os primeiros anos do ensino fundamental, deve reforçar conteúdos de probabilidade e estatística já nas séries iniciais. O inglês também passa a ser obrigatório a partir do sexto ano, além de outras mudanças. Na maioria das escolas, isso não chega à sala de aula, então a base vai organizar isso. Também muda porque você vai passar a ter um material didático coerente com aquilo que é esperado e um professor formado para ensinar aquilo que é esperado e uma prova que avalia. Parece muito simples, mas imagina o que é viver toda a nossa história sem isso, sem uma clareza do que é esperado que o aluno aprenda. O documento vai servir também como norte para a produção de material didático e formação dos professores, o que inclusive vai ter apoio do governo. O governo, segundo o ministro da Educação, também abre espaço para que gestores locais definam parte dos conteúdos com base nas características regionais e prevê o respeito à diversidade em diversas dimensões. Para a secretária executiva do Ministério da Educação, a base pretende formar cidadãos preparados para os desafios do século XXI. Ela, obviamente, se baseia nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica e soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação integral e para a construção de uma sociedade melhor. Agora, o Conselho Nacional de Educação vai analisar o documento e fazer mais uma rodada de audiências públicas para apresentar e discutir o texto com a sociedade. pode ainda propor aperfeiçoamentos ao documento e depois de ser aprovada pelo CNE, a base nacional volta ao Ministério da Educação para ser homologada e, assim, entrar em vigor. E após a homologação, a base nacional curricular deve ser aplicada nas escolas em até dois anos. A proposta foi construída de forma coletiva. Recebeu mais de 10 milhões de sugestões da sociedade ao longo das duas primeiras versões. E contribuições de especialistas, gestores e professores. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Atenção do Repórter NBR. Atenção do Repórter NBR. Atenção do Repórter NBR. Obrigado.